Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Salmos 107, verso de número 13, que diz assim. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. E dão graça ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por essa palavra. Eu não sei como você entrou aqui, aleluia, como o teu coração entrou aqui nesse exato momento. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está livrando você de toda angústia. Que Ele está livrando você, aleluia, de todo o mal, de tudo que foi arquitetado, planejado para a tua destruição, para a destruição dos teus ou da tua casa. Existem pessoas que entraram aqui sentindo que tinha algo arquitetado, que tinha algo planejado. Você está com pressentimentos com algumas coisas que você não está entendendo. E Deus está dizendo para você, sou eu que estava, aleluia, te alertando para que você orasse mais. Sou eu que estava te alertando para que você buscasse mais. Porque o Senhor consegue contemplar coisas que nós não vemos. O Senhor consegue ver algumas maldades que nós não conseguimos ver. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer renda graças ao nome dEle. Agradeça, engrandeça, inalteça, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus acabou de quebrar todo o laço que foi armado contra você, contra os teus e contra a tua casa. A palavra do Senhor nos diz que na sua angústia clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou das suas tribulações. Deus está livrando você de toda essa tribulação que se levantou contra você. Deus está levantando você, aleluia, te erguendo novamente diante dessa situação. E dizendo para você, não temas porque tudo que foi armado está desfeito, ó glória, contra a tua vida, contra a tua casa e contra os teus. E aqui diz mais, tirou das trevas de sombra de morte e lhes despedaçou as cadeias. Tirou de toda a opressão, tirou de tudo aquilo que estava rondando para destruição. Porque eu estou falando, aleluia, de armadilhas, de armas, de ferramentas preparadas para destruir, para aniquilar, para arruinar. Mas Deus está dizendo, está sendo quebrado. Oh meu Deus, toda cadeia está sendo quebrada. Enquanto eu ministro, eu escuto cadeias sendo despedaçadas. Eu escuto o barulho de cadeias quebrando. E Deus está dizendo, sou eu que estou quebrando todo julgo opressor. Deus trouxe pessoas aqui que estavam oprimidas, que estavam angustiadas. Mas o Senhor está dizendo, eu estou quebrando esse julgo opressor. Eu estou repreendendo essa angústia. Toda a opressão está caindo por terra. Toda a angústia está sendo desfeita. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel é contigo. Porque o Deus de Israel está te guardando. Porque o Deus de Israel está te livrando. Porque o Deus de Israel está te protegendo. E está dizendo para você, renda graças ao nome dele. Glorifique o nome dele, porque Deus acabou de cortar esse laço. Aleluia. E aqui diz mais, rendam graças ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Com mão forte, Deus entregou vitória ao seu povo. Com mão forte, Deus está entregando vitória para você. Ele está dizendo para você, estou te livrando de todas as tribulações. E te dando, aleluia, vitória. Você entrou aqui de uma forma, mas você está saindo de outra. De outra muito melhor, porque a cadeia foi quebrada. Não tem nada melhor, irmãos, do que toda a pressão, do que toda a cadeia ser desfeita. E Deus entregou novamente alegria. Eu estou falando de pessoas que não estavam sorrindo. Eu estou falando de pessoas que estavam contemplando tudo ao seu redor, preto e branco. Você não tinha mais alegria e muitas coisas. Mas você vai voltar até porque Deus está te visitando agora. Está te visitando e quebrando essa cadeia que se levantou contra você. Te dando vitória e alegrando novamente o teu coração. Eu estou falando, aleluia, de uma alegria nova. Eu estou falando de um renovo. Eu estou falando de, aleluia, ações de graça, de agradecimento. Porque Deus acabou de quebrar todo o laço, toda a armadilha, toda a opressão, toda a cadeia que te rondava e rondava os teus. E está te entregando vitória, renda graças. Agradeça porque Deus trouxe você aqui, pois Ele está cortando todo o laço contra você e tua vida. Que Deus te abençoe.